O vídeo de hoje, gente, é pra vocês que são onduladas. Eu fiz um teste mostrando metade do cabelo sem finalizar e a outra metade finalizando. E, gente, a diferença, assim, é surreal. E, às vezes, isso que pode estar te frustrando. E aí, gente? Tudo bom? O vídeo de hoje é pra vocês que são onduladas, pra vocês que falam que o cabelo é indefinido, que se acham, né, um liso armado, que não tem solução, que, às vezes, a solução é progressiva. Eu fiz um teste pra vocês pra mostrar o potencial do cabelo ondulado. Mas a ideia deste vídeo, a ideia deste conteúdo, não é falar que você tem que finalizar, você precisa finalizar. É uma regra, não é nada disso. Se você gosta do seu cabelo sem finalizar, não tem problema nenhum, gente. É só pra mostrar a capacidade que pode ter um ondulado, as possibilidades que a gente pode criar com ele. E também pra mostrar que, às vezes, o que tá te frustrando, o fato de você achar que é um liso armado, de você achar que não tem solução, que a solução é progressiva, é o fato de você não estar finalizando o seu cabelo, não estar usando um ativador, não estar amassando. Eu vou mostrar pra vocês a diferença dos dois, mas não é regra, viu, gente? Você finaliza se você quiser. É só pra você entender como que o ondulado pode ser confundido com o liso e o que ele pode virar, a capacidade dele ao finalizar. Então, gente, o que eu fiz foi o seguinte, eu lavei o cabelo normalmente, desembarassei, usei um creme de pentear pra desembarassar em ambas as partes do meu cabelo. Dividi ao meio e, numa metade, eu passei o ativador Seda Boom para onduladas. Eu coloquei a quantidade ideal pro meu cabelo, passei uniformemente por toda essa metade e depois, gente, eu fui ativando essa metade. O que que eu fiz? Eu peguei uma camisa de algodão pra não dar frizz, pra não gerar atrito e fui amassando pra estimular esse cabelo a criar ondas. Enquanto isso, na outra metade, eu só usei o creme de pentear na hora de desembarassar o cabelo. Você já vê a diferença com ele molhado, gente, mas com ele seco, olha como que fica. Uma metade ficou um liso, aquela coisa meio indefinida, enquanto a outra, gente, definiu completamente. Tchau! Tchau!